Apoio Cultural Viver mais no ar e hoje, olha só, alegria de receber aqui, Wando Figueiredo, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. Vando Figueiredo é esse artista plástico, tem assim um currículo invejável. Vando Figueiredo é sinônimo de arte. Vando, como foi que despertou a arte em você? Como é que tudo começou? Oi, Iana. Muito obrigado aí pelo elogio. A arte, eu acho que nasce com a gente, comigo não foi diferente. Então, eu senti o prazer que a arte me dava desde realmente a minha infância. Então, as minhas primeiras expressões eram através do desenho. Então, eu gostava muito de desenhar. Foi quando eu me descobri artista. E quantos aninhos? Isso, em coração eu devia ter de 5 para 6 anos. Sério? Os meus cadernos escolares eram todos recheiados com desenhos. E todas as vezes, quando acabava o ano, eu não tinha mais caderno para acompanhar na escola. Porque estavam cheios de desenhos, né? Nossa! Aí, meus pais tinham que realmente repor. Porque era uma coisa involuntária que acontecia. E depois de adulto, eu senti como é que funcionava esse processo. É porque eu acho que acontece com o escritor, com o músico, com a arte de modo geral. Você vai absorvendo, você bebe muitas informações e depois você vai ter que jogar fora aquilo ali que está acumulado, né? É por isso que eu lembro uma vez, eu conversando com o Otto, e na época que a arte, depois, na nossa conversa, eu vou citar aqui como realmente ela se estabeleceu, assim, profissionalmente, quando isso aconteceu. E teve um período já adulto, estudando, fazendo um estudo com Otto Cavalcanti, que era um grande artista do Brasil, que morou em Barcelona durante muitos anos. Otto Cavalcanti. Foi parceiro de Picasso, de Juan Miró, e nessa época eu era empresário e artista paralelo, né? Sim. E minha família questionava a questão da arte, que não dava camisa a ninguém, que eu achava que eu estava atropelando a minha empresa com o adivente da arte paralelo. Ai, morrer de fome, né? É. É, morrer de fome. É, sacrificar todo mundo e tudo. Aham. Bem cedo, a minha intenção, não tinha pretensão de ser artista, primeiro, não me achava capacitado, nem me via habilitado pra tal, mas foi uma coisa, assim, que aconteceu espontaneamente. Eu tinha pretensão de me expressar com a arte e de fazer que eu sabia o prazer que me dava, mas consciente que a arte não dava camisa pra ninguém. Mas dá sim, porque hoje você, com essa trajetória toda, já expôs no exterior, ganhou prêmios, mas antes da gente falar disso, eu costumo perguntar assim, você com cinco anos já despertava, já manifestava a sua arte, alguém te inspirou? Onde é que você, ou foi uma coisa nata, assim, porque geralmente tem alguém na família, né? Como foi, assim, alguém te inspirou na infância ou já se sentindo um profissional? Na verdade, não. Eu acho que era uma coisa, assim, natural. A não ser, por exemplo, os próprios gibis do período de criança, eu sou da década de 50. Então, na nossa época, a gente era pobre de informação. O máximo que a gente lá, nossa literatura era... As revistas de quadrinhos, né? Fizeram mais os quadrinhos mesmo e a gente tentava desenhar aqueles heróis que os quadrinistas faziam. E se apoderava de carvões, ia pintar nos muros, fazia aqueles cowboys, né? Que a gente fazia ou na areia da praia também, a gente fazia ou nos cadernos escolares. Então foi inspiração divina mesmo, né? É uma coisa que realmente eu admirava, por exemplo, a figura, a pintura figurativa é uma coisa que é muito presente. Eu acho que é como eu me expresso mais. Que você se expressa mais. Muito embora eu já tenha caminhado por várias experiências, experimentos, a arte abstrata é uma coisa que eu também já fiz, mas eu me expresso muito pouco. Eu gosto mesmo de estar mostrando o figurativo. A figura humana é uma coisa que me encanta muito. Hoje você, dentro dessa experiência, como é que você chegou ao exterior, né? Aí foi crescendo, deixou a empresa e disse, não, eu quero viver de arte. Seguiu esse conceito, se tirar a arte dele, ele morre. Isso aí aconteceu no ano 2000, né? Até então eu trabalho... Com exposição na Unifor? A primeira exposição que eu fiz pública foi um salão da Unifor. Um salão da Unifor. Foi o 88º salão, no ano de 88. Exatamente. E eu apresentei uns trabalhos lá, uns desenhos, uns cinturos e fui classificado. Tive a sorte desses trabalhos serem divulgados no Diário Nordeste, na capa do jornal. Então aquilo ali foi um pontapé de um incentivo grande. Salão de abril você participou bastante, né? De vários salões de abril, de todos os salões que aconteceram aqui em Fortaleza. Eu participei de vários salões fora do Brasil, fora de Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, na Espanha, eu tenho um prêmio na Espanha. E participei de vários workshops internacionais, na Dinamarca, na Polônia, em próprio Portugal. E essa carreira tem que ser uma constante, né? E isso, o bom é que o trabalho da gente vai falando. Não é questão de você chegar e apresentar o seu trabalho realmente para chegar a esse nível de estar participando dos workshops. É avaliado por uma comissão e convido o artista. E esse artista convidado tem algumas regalias, que no caso é uma hospedagem, às vezes de 30 dias com alimentação, com os passeios internos. Então está pagando os boletos em dia com a arte, né? Claro, claro. Então a rotina, já acorda com o pincel, com o lápis? A gente tem essa curiosidade. Tem uma rotina? Olha, tem artista que fica... Às vezes a gente vê comentário, tem artista que fica esperando a inspiração para poder produzir. Sim. É o teu caso? E fica olhando para o teto, ou vai fazer uma yoga e tal, e fica nessa vibe aí para ver se aparece motivação. Ah, com você. O próprio mestre Picasso dizia que a inspiração acontece com o trabalho. A inspiração acontece com o trabalho. Eu, quando resolvi ser só artista, eu encarei a arte como uma profissão, como qualquer outra. Então, a disciplina que eu tinha como empresário, eu emprego na arte. Então, diariamente eu vou para o ateliê, que tenha trabalho para fazer ou não, eu chego lá e invento. Começo mexendo no ateliê, eu pego uma coisa e outra, de repente eu estou começando trabalhando. É tanto que eu tenho um daqui de Fortaleza, eu acho que eu sou um dos artistas que tem a maior produção. Então, a produção, assim, só quem vai no ateliê e conhece a quantidade de obras que eu já produzi. Tá, então a gente vai já já falar sobre esse ateliê, a gente já conheceu aqui um pouco, né, da trajetória de Vando Figueiredo. E você falou aí que alguns artistas precisam se inspirar, fazendo yoga e tudo, eu quero conhecer o lado não artista do Vando Figueiredo. A gente fala disso no próximo bloco, combinado? Viver mais, volta já. Apoio Cultural Existe um café especial, que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, ele ia provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver mais de volta, seguindo aqui, tomando o nosso café. Hoje na Bake Doces. Esse café é delicioso. Bom, e eu deixei lá no outro bloco, né, Vando, artista visual, aprendi. A questão da rotina fora do ateliê. Você vai fazer 69, agora acredite, dia 29 ou 28? 29 de setembro. 29 de setembro. Você se cuida, Vando? Você está inteiraço aí. Por isso. São seus olhos. Como é, você se cuida, tem essa preocupação, que aqui no Viver Mais eu falo das dores e as delícias da passagem do tempo. Como é que está sendo para você? Na verdade, o cuidado que eu tenho é como minha medicação. A gente realmente, a idade vem chegando e a gente não foge das mazelas que a vida vai empregando. O próprio motor vai cansando e a gente vai aparecendo algumas coisas que realmente você precisa se proteger, né? Através de medicação, de dietas e tudo. Mas a atividade física, você é lá só com os lápis? Não, eu não sou muito de malhação, não. Eu, por último, eu comprei uma bike, né, para realmente oxigenar, principalmente depois que... Da pandemia. Que eu tinha pandemia, que eu fui contaminado. Isso aí me deu, assim, eu fiz algumas reflexões até de vida, de realmente o corpo precisava mais, olhar mais para não correr tanto. Desacelerar, né? Desacelerar, pronto. Então, eu tomei essa consciência que era necessário, principalmente nessa altura de vida que eu estou, já não precisa de tanta carreira. Deixa as coisas acontecerem normalmente. E sempre eu tive comigo o pensamento, o que é meu já está lá, tá entendendo? Se for hoje ou amanhã, mas já está aguardado. Então, não adianta atropelar, tudo acontece naturalmente. E isso é que é gostoso na vida. Casados há quanto tempo, Isabel? Nós vamos esse ano, dia 22 de setembro, também fazer 47 anos de casados. Uau! E esses 47 anos de casados resultou em quantos filhos? Três filhos maravilhosos, né? Algum artista plástico? Algum artista visual? Não tem, tem todos, todos três. Tem muita sensibilidade e habilidade. Por exemplo, o meu caçula é advogado, um excelente advogado. A minha outra caçula, filha caçula, trabalha com marketing, mas também desde criança gostava de arte. Está na área, né? Inclusive, coloquei ela e o irmãozinho, o Júnior, que é advogado numa escolinha de arte, que eles gostavam muito. Mas, se for acontecer, vai acontecer despreciosamente, como eu te falei no começo. Como foi com você, né? É um negócio que está dormecido. A arte nasce e não vai embora, ela fica. Um dia ela tem que... Desperta. Que seja isso profissionalmente, por questões de sobrevivência, ou por questões de sobrevivência humana, de prazer, né? Que isso é o mais importante. Isso é lindo o que você disse, Ivandro. E esses filhos te deram netos? Muito. Quantos netinhos? Você se emociona, né? Eu falar da família, dos netos. Eu acho que a maior dádiva que a gente tem é onde você se vê continuando. Se eu não tivesse filhos, eu acho que eu não seria um homem completo, né? A arte não era suficiente, não? Não, não. Eu acho que a arte é um complemento, sabe? Eu acho que tudo isso que eu construí está ali dentro, mas a arte não... Eu acho que o amor pela família é maior do que é a arte. Nossa. E quantos netos já? Quantos netos os filhos já... Eu tenho oito netos. Oito já? Será que vai sair um vandinho aí pra esse legado? Pra dar sequência a esse legado, Ivandro? Tem, tem... Muitas que têm aptidão pra arte, sabe? Que se revelam assim com muita criatividade e surpreendem. Tem a Gabriela, que é filha da minha filha mais velha, Annelise, que é design de interior. É uma conceituada design aqui de Fortaleza. Qual o nome dela? Annelise Figueiredo Fran. Annelise. E a Gabriela, filha dela, ela tem nove anos, desenha, assim que eu fico... Pronto. Pasmo, sabe? E tem a Amanda também, filha da minha caçula, que mora em Massachusetts. E a Amanda também, tanto tem expressão corporal, como tem, assim, um... Um monte de saídas pra parte de teatro, dessas coisas. E pro próprio desenho, sabe? Tá no sangue, né? Vejo artista. As duas, minhas duas netas mais velhas, que moram fora... Moram em Massachusetts também, que são gêmeas. A Catarina e a Isabela. Desde pequena, gostavam muito de arte, de desenho, até que a faculdade, inicialmente, elas escolheram aqui em Fortaleza, foi pra arquitetura. Mas depois, viajaram pra lá e foram fazer outros cursos. A Catarina formou-se lá em engenharia. Nossa, que história, né? E a Isabela terminou design de computação, né? Aham. Então... Sua maior arte é essa família mesmo, né? O melhor quadro, não é não? Eu acho que sim. Bom, então a gente vai seguir aqui com o artista visual, o Vando Figueiredo, nessa trajetória, assim, muito reconhecida, né, Vando? E a gente vai falar desse ateliê, como é que a gente pode conhecer melhor, se aprofundar e ir lá vislumbrar todo esse seu trabalho. Viver mais volta. Apoio Cultural Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Então, volta com o Viver Mais, né? Você vai fazer 69, agora em setembro, projetos, sonhos de Vando Figueiredo. E sonhos, eu acho que na vida da gente não deve parar, nunca. Nunca. Eu acho que o sonho é o nosso alimento, é a nossa máquina, é o que nos move, sabe? A questão do ateliê, desde os anos 90, eu já tinha um ateliê, tinha um ateliê no período dos anos 90, com a Emília Porto, era um espaço grande. Isso, querida Emília Porto, foi por meio da Emília que eu conheci você. Pois é. Você me presenteou com um quadro que está lá, lindamente, uma caricatura, não. Como é? Rabiscado, como é que chama esse tipo de ato? Um desenho... Desenho, né? Um desenho. Beijo, Emília Porto. A Emília é irmã do coração, a querida, e uma grande parceira. Então, nós somos sócios durante... no Sorro. Lembro, claro. Eu acho que eu fui sócio da Emília quase uns oito anos. E no início do ano de 2000, eu resolvi colocar um espaço só para mim. E foi quando eu... Carreira solo. É. Foi quando eu realmente deixei de ser empresário, tinha fechado as empresas e coloquei um espaço somente meu, que foi ali na Nunes Valente. Ali eu fiquei 20 anos. Mas, como eu te falei aqui, que a minha produção é muito grande, eu fui acumulando muitos trabalhos e o espaço ficou pequeno. E hoje? Eu tive que ir com um espaço maior, que é ali na... na... no Rosaldo Cruz. Eu fiz entre Sâncio Dumont e Desembarrador Leite Albuquerque. Mas o apego, como é, assim, para um artista? Eu sempre tentei... não ter apego. Aham. Principalmente, quando... esse trabalho é escolhido para a compra, é como se eu tivesse um filho que estivesse sendo adotado, sabe? E como eu tenho muitos filhos dentro de casa, eles talvez não vão receber o conforto, eles irão para uma parede de uma pessoa que adquire aquele trabalho. Então, é sempre uma alegria que eu receber. É também como se fosse um prêmio à venda para o artista. É uma premiação, né? É um reconhecimento que você faz um trabalho que desperta desejo, aquilo ali é muito gratificante. Você percebe que você está caminhando direito, que você... a sua mensagem está tocando as pessoas. Então, eu acho que esse desejo de... o poder das pessoas com relação ao seu trabalho, sempre é uma coisa, assim, muito prazerosa para o artista. Qual é o sentimento de ser reconhecido internacionalmente? Eu acho que é... mas ainda falta mais. Falta? O que é que falta? Falta, falta. O que é que falta? Trabalhar mais. Você não pretende se aposentar? Não. Guardar os laços, deixar ir para a netinha? Vai, agora eu vou só ficar aqui esperando. Deixa eu me aposentar quando eu parar a mesma máquina aí eu me aposento. Mais nada de aposentar. Não, acho que quando parar é morte. Eu não penso parar tão cedo. Você tem medo da morte? Não, eu não. Como é que você encara isso? Eu acho que é um ciclo normal, a gente nasce, cresce, envelhece, aprende, ensina. Você é uma pessoa que tem uma... pratica alguma espiritualidade? Eu sou católico. E admiro o espiritismo também, eu acho cadecista. Eu acho que tem muitas verdades a ler. Eu faço algumas comparações, algumas filosofias que tem dentro do espiritismo. Eu acho que tem muito a ver com a vida da gente. É uma coisa assim que dá algumas respostas. Sem dúvida. Bom, você falou que não quer parar de jeito nenhum. Quando você já pensou em repassar, além de vender os quadros e tudo, o seu conhecimento, dar aulas, já chegou a um projeto nesse nível? Eu já fiz muito isso. Inclusive ensinei na... Fui professor na Gama Filho durante dois anos. Ensinava desenho um, desenho dois, pintura um e pintura dois. Dei curso na UFC, dei curso na Dragão do Mar. Nesses workshops que a gente viaja aí fora, a gente está sempre passando o que a gente tem de conhecimento. E sempre que possível, eu gosto de passar um colega menos experiente que chega a se socorrer com alguma opinião minha. Eu tenho o maior prazer de passar o que eu já aprendi, o que é possível. Até como ele deve caminhar. Tem as colegas que não sabem nem precificar o seu trabalho. Eu digo qual o caminho, como ele deve precificar, quais os valores que ele deve colocar em cima de uma obra para encontrar um valor. Então, tudo isso eu faço assim de peito aberto, de... o maior prazer, sabe? Então, eu acho que você só ganha quando você... e o ensino, você cresce muito porque você aprende. Verdade. Mais do que ensina. Na sua parede tem quadro de algum outro artista? Tenho. Na minha casa, no meu ateliê, existe muito intercâmbio de obras entre colegas. Tem o trabalho da Lia, tem o trabalho do Fernando França. A Lia Sanders, né, que é seu fã. Tenho trabalhos de colegas de fora, de Portugal, da Espanha, da Polônia, de diversas partes desses países que eu já vi. Eu tenho obras, tem esse intercâmbio do Japão e tudo, e de muitos colegas do Ceará, de quase todos os artistas do Ceará, eu tenho uma obra. Ah, que legal. Não tem a parede para expor todos esses trabalhos. Mas na minha casa, em particular, eu tenho um artista cearense que eu admiro muito. Ele, talvez, não tenha a grandeza do Aldemir, mas o Aldemir é outro que eu tenho na minha casa, é um grande dos nossos, né? É. Eu tenho muita admiração pelo Barrica. Eu gosto, eu acho o Barrica o Van Gogh do Brasil. Ele, eu acho, o Barrica lá fora, ele teria um reconhecimento maior do que ele tem aqui no Ceará, né? Porque o Barrica é mais cearense do que brasileiro. Isso é triste, ele, pela grandeza dele, ele deveria ser um grande artista brasileiro. E eu vejo o Barrica aqui, pelo meu olhar, mais como cearense. E aí, se a gente, no caso, a gente fica confinado aqui e vai sobrevivendo, eu, no meu caso, eu, eu, a minha primeira partida foi para São Paulo, no ano 2000. E eu tive uma exposição lá no Paulo Prado, era uma galeria de grande conceito. E depois dessa exposição, eu não foquei mais em São Paulo. Eu acho que, eu deveria ter focado em São Paulo, eu acho, muito embora eu fiz o voo inverso, eu fui para a Europa. Aí, canalizei, fui para os Estados Unidos, fui para Portugal. E, mas se eu, eu acho, se eu tivesse ficado em São Paulo, eu tinha atingido mais espaços, assim, do que a própria Europa. Era mais fácil eu ter saído mais organizado. Esse é um arrependimento? Não, eu acho que... Foi o aprendizado. Foi, ficou como aprendizado e é tanto que chegou de uma forma que eu não vivo. Antes, eu trabalhava com várias galerias do Brasil, hoje eu vivo só no Ceará, por incrível que pareça. E tenho galerias lá em Portugal, que eu trabalho, e tenho na Polônia. E aqui... Tem galeria Wando Figueiredo em Portugal e na Polônia? Galeristas que me representam. Ah, galeristas. Porque em Portugal, eu trabalho com galeria no sul de Portugal, no Algarve, né? E trabalho em Lisboa, no Estoril. O que é que falta para Wando Figueiredo, para a gente concluir aqui, o Viver Mais? Eu acho que é continuar, né? Continuar trabalhando, aprendendo mais. Sabe, eu sou... Eu tenho uma inquietude que isso aí não me abandona e eu acho muito bom. O primeiro é também não achar que já encontrei. Eu sempre acho que eu vou ter que aprender mais, que eu vou ter que somar. Procurar me atualizar com o que está acontecendo de novo na arte. Falar nisso, suas obras estão nas redes sociais, você tem Instagram, como é que... Eu tenho um site, www.wandofigueiredo.com Tem as fotos lá. Tem todos os trabalhos, tem exposições. Eu tenho um... Eu mesmo que alimento, esse site é um site antigo, mas muito bacana, assim, para... Olha aí. Você vê o que tem de imagens que eu já produzi, várias técnicas, arte aplicada, gravura, escultura, desenho, pintura, então você vê todo lado. Então é só ir aí no site dele e também você está no Instagram, né? Tenho, tenho dois Instagram, o Wando Figueiredo, o Wando Figueiredo Arte, estou no Facebook. Antenadíssimo! E tenho o meu WhatsApp também, então todas as redes sociais a gente explora. Hoje a maior vitrine do artista são as redes sociais. É, exatamente. E é vitrine também aqui para o Viver Mais. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Gostaria muito que você se inscreva. Vou me inscrever, sim. Aproveita e nesse canal aí do YouTube terminou aqui minha conversa com o Wando Figueiredo. Você vai lá, compartilha, assiste de novo, segue Ian Gomes Jornalista no Instagram, no Facebook, que a gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Wando, acabou. Que alegria. A pena. Porque você foi um aprendizado. Vamos mais uma vez brindar a vida com muita arte e muita alegria de viver. Brinde e o Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural Existe um café especial. Que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor. Reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Chegou reserva da família 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 Legenda Adriana Zanotto